Moradores de Campo Alegre de Lourdes, no norte baiano, foram contemplados com a entrega de obras de mobilidade, de rede de abastecimento de água e implantação de internet em praças públicas. O destaque foi a inauguração de 45 quilômetros da rodovia BR-235 entre a cidade e Remanso. A obra, que teve investimento de 117 milhões de reais, foi entregue durante cerimônia que reuniu diversas autoridades. O mel que é produzido em Campo Alegre de Lourdes passará por essas estradas. Os equipamentos, os insumos que servem para a gente produzir no interior de Campo Alegre passará por aqui. Essa estrada aqui, ela vai fazer com que Campo Alegre deixe de ser fim de linha, fim de rota e passe a ser rota de desenvolvimento econômico do norte da Bahia. Ainda foram dadas por entregues pavimentações de ruas e também autorizações para recuperação de estrada, para celebração de convênios, para reforma de escolas, revitalização de uma lagoa e o lançamento do edital Mais Mel.